Abrindo essa série de entrevistas, esse bate-papo, o primeiro da nossa agenda, que conseguiu marcar, o Coronel Medeiros, que foi eleito, o segundo mais votado em Balsas, ele que é vereador eleito pelo PSL, está conosco aqui. Coronel, bem-vindo, parabéns aí por essa vitória. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, depois dessa vitória, que conseguimos, sem nunca ter feito antes uma campanha política, e pela primeira vez nós já chegamos em segundo lugar. Então, a gente fica satisfeito. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer esse agradecimento ao meu Deus, por ter nos dado força, coragem, de enfrentar essa pequena batalha. E, principalmente, aquelas orações que foram feitas por muitas pessoas, amigas, que acreditam em Deus. E agradecer ao nosso povo por ter confiado esses 1.853 votos na nossa pessoa. Então, fico muito feliz. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Bom, o senhor fala a primeira vez que entrou. E aí? Qual que é a... O que o senhor faz de balanço aí? Primeira vez, primeira campanha como candidato. Andando pelo município, indo nas casas, conversando com as pessoas. Qual que é o resumo que o senhor faz dessa primeira experiência? É, o resumo é que... É uma experiência até boa, né? Graças a Deus, em todos os locais que a gente chegava, ou quase todos, nós éramos recebidos com sorriso. Então, isso aí é o que mais é gratificante. As pessoas que reconhecem, que sabem, é todo o trabalho que nós prestamos perante a sociedade. Então, a gente entra pela primeira vez, Cadu, e eu lhe digo uma coisa. A nossa intenção é, no dia em que sairmos, é só o dia em que o nosso povo estiver bem. No dia em que o povo estiver com uma saúde, com uma educação, com uma segurança, boa, tudo de qualidade, com locais de lazer, sim. Nesse dia, a gente vai deixar a política. Então, é o que eu penso, é o que eu quero, trabalhar para melhorar a vida do nosso povo. Enquanto isso, a população vai ter, então, o coronel Medeiros na política sempre. É, por enquanto, é o nosso desejo de servir o povo. Foi o que eu fiz durante toda a minha vida. São 34 anos do serviço público, servindo e protegendo o cidadão. E a nossa meta foi essa e vai continuar sendo essa. Bom, inicialmente, se cogitava a sua participação à candidatura de prefeito. Você falava muito, inclusive, aqui no programa, falou para a gente várias vezes, de forma até exclusiva, estava analisando, vendo as situações, e resolveu ser candidato a vereador. Depois de toda essa andança, por onde o senhor passou, o senhor acha que foi a melhor escolha mesmo? É, foi uma escolha tomada. E quando a gente toma uma decisão, eu aprendi isso no nosso meio militar, essa decisão tem que ser tomada e ela pode ser modificada modificada, de acordo com a necessidade. Talvez, em um futuro próximo, nós poderemos pensar também nessa possibilidade. Mas agora, focado ao legislativo, a colocar na Câmara dos Vereadores aquilo que o senhor escutou durante esses 40 dias, 45 dias de campanha, a partir de janeiro. Isso, não. Então, com toda certeza, a gente vai fazer o papel de um vereador. Legislar, fiscalizar e trabalhar para o povo. Foi o que eu fiz e vou continuar fazendo. E essas 1.853 pessoas que confiaram em mim, tenho certeza que nós cumpriremos o nosso papel. Bom, o senhor foi o único candidato da oposição, do atual prefeito, eleito. Os demais são da base do prefeito, eleito. Como é que vai ser o comportamento do senhor lá na Câmara? Será oposição ao prefeito? Como é que será o seu comportamento? Eu não serei nem governo, nem oposição. Nem governo e nem oposição. Eu serei o povo. Eu serei a voz do povo na Câmara Municipal, no poder legislativo. O que for bom para o povo, o governo vai ter o meu apoio. O que for ruim, vai ter. Eu serei contra. Então, eu vou trabalhar para o povo. Nem como oposição, nem como situação. Bom, e a respeito da campanha eleitoral? A gente sabe que alguns candidatos receberam apoio financeiro de partido, a questão do dinheiro que veio da União para os partidos. Como é que foi esse aporte financeiro para a sua campanha? Olha, eu tenho orgulho de chegar e dizer para cada cidadão balsense. Eu não usei um real de fundo partidário, eu não usei um real de dinheiro público. As doações foram de alguns amigos e do meu próprio salário, onde eu transferei da minha conta, oito mil reais para a conta eleitoral. Então, foi uma campanha totalmente limpa. Totalmente limpa. Eu me orgulho disso. Na sexta-feira, eu dispensei todos os meus colaboradores, aqueles que trabalharam conosco. Nem sábado, nem domingo, ninguém trabalhou. Coronel, muita gente querendo trabalhar boca de urna, não. Eu combati a boca de urna durante 29 anos. Então, não seria agora o que eu iria fazer. Eu iria mudar os meus princípios. Então, nenhum dos meus colaboradores, e a população aqui é prova e sabe disso, que não houve ali aquelas pessoas trabalhando para distribuir sangue em Santinho. Eu fiquei confiante, porque quando você tem aquele voto consciente daquelas pessoas que reconheceram o nosso trabalho, tudo o que fizemos pela cidade de Balsas, então, nós tivemos aqui aquela campanha limpa, sem dinheiro público. Bom, o senhor, e por várias vezes, e quem o conhece sabe que a gente é sabido, o senhor amou pela farda, pela profissão de militar, que não vai lhe largar nunca, a gente sabe disso, e sempre foi seu sonho fechar a sua carreira de militar como coronel, fechado, como a gente usa no jargão. Não foi possível, porque eu destino que isso não fosse possível. Agora, automaticamente, tomando posse, o senhor deve se reformar, como PM, mas vêm outros sonhos por aí. Esse o senhor vai realizar. Quais seriam? Eu vou dizer que não foi fácil. Eu vi aquelas pessoas que estavam ali próximas a mim, de repente, estarem mais alegres do que eu. se você passar 29 anos trabalhando, servindo à sociedade de uma forma como eu servia, como militar. Eu fui transferido aqui de Balsas por alguns insignificantes que não me queriam aqui, que queriam o coronel Medeiros longe da cidade de Balsas. E eu mostrei a esses insignificantes que Balsas não é deles. Balsas pode ser de qualquer um, de qualquer pessoa que aqui quiser morar. E aqui é a cidade que eu escolhi para morar. Eu tenho família aqui, minha esposa é professora, ela é concursada aqui na cidade. Então, eu preferia, sim, e sou totalmente honesto, está lá do lado da Ponte de Cimento, ali da atriz dela, no quartel que eu comandava. Mas, quando esses insignificantes me tiraram, por ciúmes do que nós realizávamos, pelo trabalho bem feito, onde me jogaram para ser, depois de ter comandado vários batalhões, eu fui mandado para ser subcomandante do menor batalhão de São Luís, escondido numa reserva, no meio do mato. Fizeram tudo isso comigo, mas eu voltei. Voltei e vou trabalhar pelo povo. Tinha gente que não queria que eu trabalhasse pelo povo. Com medo não sei de quê. Mas eu voltei e vou continuar trabalhando pelo povo, sim. Vou continuar da mesma forma que eu fazia. Então, Cadu, ir para a reserva não é fácil. Eu tinha outros sonhos. Esses sonhos me foram tirados por essas pessoas. Isso é coisa que não se esquece. Nunca. Jamais. Vocês que fizeram isso, saibam disso. Saibam disso. Então, minha vida hoje é outra. Vou para a reserva, mas com a consciência do dever cumprido, de que tudo eu fiz para dar segurança à população aqui da cidade de Balsas, eu não trabalhei só cumprindo a minha obrigação de trabalhar seis horas por dia, não. Eu trabalhava 12, 15, dependendo da necessidade. E nós militares somos a única classe que não recebe hora extra. Se ficar uma hora a mais, duas horas a mais, quando vai para um fórum, quando vai prestar um depoimento em uma delegacia, o policial não recebe nada, ele vai na sua folga e tudo mais. E eu trabalhei muito, porque sempre foi a minha vontade. Eu fiz isso desde quando eu ingressei na Polícia Militar, quando eu comecei a trabalhar em São Luís, em Imperatriz e em outras cidades do Maranhão afora. Então, não é fácil, não. Deu vontade de chorar, sim. Muita. Mas agora, como teve muita gente que me falou, foi fechado uma porta, Medeiros, mas Deus vai abrir. Ele não me abriu uma porta, me abriu uma janela. E eu passei por essa janela, e hoje estou aqui em Balsas e vou trabalhar pelo povo aqui da minha cidade. Participações aqui pelo nosso Facebook. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. Meio dia agora, mais 16 minutos. Meio dia, 16 minutos. Se nós conseguimos colocar no ar, por favor, produção. Está aí, ó. Divanete Rodrigues da Silva, parabéns, meu amigo, sucesso. Participação aí. Obrigado. Chegou o Fabio Sombraga, também mandou para a gente aqui. Parabéns, Coronel. Mostrou sua simplicidade. Filho de uma lavadeira de roupas, como sempre fala. Um grande lutador e realizador de sonhos. Fabio Sombraga aí. Obrigado, Fabio. Grande amigo que nós temos aqui. Vitor César. Manda aqui a participação. Melhor comandante que Balsas já teve. Está aí a participação. Obrigado, Vitor. Chega também a participação aqui, a parabenização do José Messias, parabenizando pela vitória também. Obrigado, Messias. Obrigado a todos. Sei que tem muita gente aí. Olha, Cadu, eu ontem, eu não saí de casa respondendo mensagens. Eu respondi cerca de quatro, contando com hoje, tudo cerca de cinco mil mensagens. Cinco mil pessoas disseram que votaram em mim. Fora pai e mãe. Então, era para eu estar aí com uns dez mil votos. Não sei. Vamos ver como é que está a questão aí dessas urnas. Mas aí, de repente, a gente fica assim, eu acredito que hoje o voto impresso é necessário, a pessoa imprimiu, não para levar para casa, porque isso daria a compra de voto e a gente sabe, e eu sei do que estou falando. Auditoria, talvez. Pegou aquilo ali, deposita na urna. Imprime e joga na urna. O candidato, o eleitor confere, vê se está de acordo com o que ele votou. Com o que ele votou, colocou ele na urna, pronto, acabou. Então, o voto impresso é necessário. Você vê que nenhum país do mundo adotou essas urnas eletrônicas. Então, é uma coisa, de repente, que questionava, não pela lesura de quem está nela, mas por questões de invasão de hackers. Inclusive, tentaram invadir o sistema do TSE agora, nesse domingo, para deixar, inclusive, o sistema ficou até mais lento, no Brasil todo houve reclamação. A gente sabe que o processo eleitoral, através do seu juízo, seus promotores, é um processo transparente, mas a tecnologia pode ser invadida e por hackers. Maria Helena Santos, parabéns, que Deus lhe proteja. Vem pelo YouTube a participação da Maria Helena Santos. A Helenice Barbosa, homem de coração puro. Tudo isso, obrigado. Antônio Botelho, parabéns. Obrigado. E chega aqui o seguinte, uma participação aqui, a Francisca Cruz. Coronel, sou a Francisca, esposa do Daniel Cruz, sou sua fã. Sei que você vai fazer a diferença na Câmara. Parabéns pela sua votação merecida. Obrigado, Francisca. É uma amiga, já estive lá na casa dela, o meu amigo Daniel Cruz. Muito bem. E aqui o Vitor César votou assim, o coronel Medeiros simboliza uma nova fase que está por vir na nossa cidade. Amém. Se Deus quiser, o futuro irá revelar isso com a graça de nosso Deus. Passando pelo sertão, pela cidade, qual o momento dessa campanha te marcou mais? Eu andei em muitos locais. A gente passou por voados bem distantes. Eu estive ali na região dos Gerais, em determinado dia, e eu passei ali e vi crianças. era uma escadinha. Começava com um molequinho ali de dois anos até uma garota de 14 anos. E eu cheguei lá, vi aquele bando de crianças ali, tudo reunidas, pés de pés no chão, sujas, etc. E uma garota veio falar comigo. Quando ela deu um sorriso, ela só tinha um impudente aqui na frente, só um. Diz, poxa, uma garota dessa, minha filha, quantos anos você tem? 14 anos. Cara, eu fiquei assim triste, ver o nosso povo sofrendo, principalmente nos sertões. E eu fiz uma promessa a mim mesmo, eu vou voltar lá. para ajudar aquela família que eu vi. E outro foi um garotinho, que ele gostava de pescar, igual naquele dia que a gente se encontrou. Ele cortou o dedo, e esse dedo dele ficou, tipo assim, com defeito. Ficou, a mãe não teve condições de levar para outro local, acabou, digamos assim, que emendando, e ele tem esse defeito. E é um dos locais que eu vou passar. E eu vi a vara de pesca dele, era um caniçozinho igual o seu. E eu vou lá, eu vou voltar para dar uma força para aquele garoto, ver se há possibilidade de arrumar aquele dedo dele. Isso é importante. Para aquele... É um garotinho, tem uns nove anos, não pode estar... De repente tem um jeito. e convidar ele para pescar. Vou presentear depois, se possível, com uma vara de pesca. Uma bela vara de pesca. Ele mora lá próximo, já no início das nascentes do Rio Balsa. Então, eu fiquei com pena daquele garotinho de nove anos naquela situação. Então, foram coisas assim que nos marcaram, fora muitas outras. Assim, coisas boas. E, às vezes, teve um garotinho que me fez sorrir. Eu fui ali na Lagoa Grande, aí eu tinha um molequezinho assim de uns dez anos, nove anos, dez, sei lá. E aí, cara, o que é que tu quer ser quando tu crescer? Aí ele, caçador. Aí eu olhei para o pai dele. Aí o pai dele ficou assim, era o palo dela que estava ali. Ele disse, pai, tu está entregando teu pai, teu pai é caçador. Ele, é. Então, assim, o filho se espelha no pai, né? Então, foi um... Eu disse, você me fez sorrir muito hoje. Já ser caçador lá do 25 BC. É, isso. Não é verdade. Agora, eu tenho aqui mais participações. A Zenaide botou parabéns. Zenaide Borges, parabéns, Coronel Medeiros. Está aí a participação dela. O Raimundo José de Souza, parabéns, Coronel, sucesso nessa nova caminhada. E a Luciana Santos, colocou aqui, parabéns, Coronel Medeiros. Eu diria, o senhor acredita e pode afirmar, não sei, o senhor, quem sabe, que fez a sua campanha. Nesses 40 dias, 45 dias, o senhor acabou andando mais no município do que na época que era comandante do batalhão, conhecendo locais que não conhecia. Não, não. Eu, como comandante, andei em muito lugar, em vários, não só aqui em Balsam, mas em todos os três municípios, que eram de responsabilidade do batalhão, eu sempre fui em todos. Mas, teve, digamos assim, foi uma forma diferente de abordar, porque lá, esses povoados, eu ia conversar com o povo, eu ia conversar, saber suas necessidades, inclusive, eu tenho aqui tudo anotado no computador, cada povoado e suas necessidades. Mesmo aqueles que nós não recebemos votos, mas a gente vai ver o que é que eu, como vereador, posso fazer. Eu não, acredito que todos, eu acho que todos têm o interesse de melhorias, de dar melhorias para o povo. Então, o que é que nós, vereadores, junto com o Executivo, possamos fazer para termos, dar uma melhor dignidade para essas pessoas. eu andei muito, foi uma forma de abordagem diferente, porque, muitas vezes, essas missões que eu ia em determinados povoados eram outras, geralmente, para prender um delinquente, um estuprador, um bandido, e, dessa vez, não, a gente foi nessa missão de ouvir o povo mostrar as nossas propostas. Então, foi uma andança diferente, inclusive, que eu posso até dizer, eu pude ver mais coisas do que a gente via como policial naquelas missões que, muitas vezes, você não tinha aquele contato tão próximo com a população. Uma curiosidade particular aqui do Cadu, nessas suas andanças pedindo voto, o senhor encontrou com alguém que chegou a ser preso pelo senhor, ou não? Sim, já encontrei. E conseguiu o voto? Não, me falaram, uma pessoa disse que uma senhora, isso foi essa semana que eu soube, disse, olha, o meu filho vai votar no coronel, o coronel já prendeu ele três vezes, mas ele disse que vai votar no coronel, porque o coronel sempre que o prendeu, mais o respeitava, e ele estava cumprindo a missão dele. Eu fiquei até, não sei nem quem é, mas a gente escutou isso, e nessas andanças aí, às vezes o cara me olhava assim, ficava com receio, lembrou. E uma outra coisa, eu fui numa igreja, e um determinado dia, não, vamos fazer uma oração para o coronel. Aí pediram para levantar a mão, e uma pessoa disse, eu não levanto, não. Aí ele já me prendeu, aí a garota disse assim, você devia levantar, porque se você está na igreja hoje, foi porque ele te prendeu. Olha aí. Na verdade, numa oração, digamos assim, não foi nem numa, não foi em um templo grande, com muita gente não. Um local reservado. É, um local meio que reservado. Mas tinha umas pessoas lá, e ele disse, eu não levanto a minha mão não, porque ele já me prendeu três vezes. Ela disse, você devia dar graças a Deus, porque você está na igreja hoje, porque ele te prendeu. Que coisa. Mais participações. Foi desgraçado. A Benedita Carvalho aqui, a minha irmã Bené, um abraço para você, para os MCs que estão acompanhando a gente. Isso assim, olha, coronel, Deus te abençoe nessa nova jornada, você tem muita admiração e respeito, és um cidadão de boa índole, parabéns. Obrigado, minha amiga, obrigado, que Deus te abençoe. A Luciana colocou aqui, não, você é a esperança para melhores dias em balsas. Está aí, Luciana. Amém, obrigado. A Nina Batista manda mensagem, parabéns, bom trabalho no legislativo. Obrigado, Nina. A Fran Costa, parabéns, agora vai morar aqui de novo. Será que... Como é que é? Será que tem que vir, né? Ah, talvez assim, foi por conta disso que teve que vir morar aqui, né? Está bom. É a Fran que mandou aí. Eu, na verdade, eu já morava aqui na cidade de balsas. A minha família, ela morava aqui. Eu trabalhava em São Luís, vinha para cá aos sinais de semana. Vinha para cá aos sinais de semana, chegava aqui sábado pela manhã e domingo à noite já estava voltando. Isso quando dava, né? Bom, Flávio Araújo com a gente, parabéns, Coronel Medeiros, pelo brilhante trabalho prestado à comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Rosa Anália, parabéns, Coronel, sucesso nessa nova jornada em sua vida. Ô, minha amiga, tudo bem? Muito obrigado, hein? E a Elaine Cristina, parabéns, Coronel Medeiros, você tem um coração de ouro. Sei que fará o melhor para a nossa cidade. Obrigado, Elaine. Bom, está aqui. Para a gente finalizar, que nós temos que continuar aqui, a vontade de ficar batendo um papo aqui. Vamos ter muitas oportunidades, se Deus quiser. Parabenizar o senhor mais uma vez pela vitória. E... Queria perguntar o seguinte, com a graça de Deus e querendo Deus, daqui a quatro anos gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista e dizer, e aí, Coronel, qual foi o legado deixado desse primeiro mandato? Sua opinião. Sua resposta seria? Eu, daqui a quatro anos, eu vou lhe dizer. A previsão do futuro só depende a Deus, né? Mas o que o senhor gostaria que ficasse o primeiro mandato marcado como o mandato que o senhor fez, o quê? De uma pessoa que vai trabalhar com honestidade, com transparência e trabalhar exclusivamente pelo povo, não para mim. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez. Obrigado, gente, pelos 1.853 votos e também pelo carinho de muitas pessoas que muitas vezes, que não... Eu não votei, mas se não fosse meu parente A ou B, esse voto seria assim. Então, obrigado a todos os que Deus nos abençoe. Posso fazer um pedido? Já deve? Você sabe que eu sou pego de surpresa, né? Só olhar para aquela... Foram 1.000... 1.853. Pronto. Como o senhor é um coronel, vou pedir para o senhor olhar para ali e prestar a sua continência para os seus verdadeiros patrões ali, ó. Essa aí é a continência do vereador eleito do PSL. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, povo.